Eu vou me pisar de pé, da minha terra bonzinha, que essa vitória é minha na festa de Nazaré. Que o povo sabe quem é, sua cara eu vou batê-la. Que o povo sabe quem é, sua cara eu vou batê-la. Minha fama me entenda, sua cara eu vou pisar. Nunca mais concluir com um beijo e daí cheio. Vem o mestido estrela, querendo ganhar jornada. Passando de madrugada, na esforçada na pureza. E se medir da estrela, querendo ser um guerreiro. Pergunta meu companheiro, tomar-se muita guardente. Essa fisa é um presente para o Deus parecer. Pra não sair do roteiro, cantando tem um cartaz. Pego, não deixa rapaz, me dá pra ter os parceiros. No carnaval brasileiro, agora vou machucar. No carnaval brasileiro, eu agora vou machucar. É pra tu não ir ficar, eu lhe bato de espinho. É pra esse papuguinho aprender a me respeitar. Já entra assim mal criado, que vem de alegria, Vem com malcriação, se lascou sem minha mão Que eu tô aqui abancado, junto do terno afrontado Porque tenho disciplina, junto do terno afrontado Porque tenho disciplina, na cidade de Carpina Tu perdeste o teu valor, que esse vila roubou Um porto de gato Eu trabalho em Carpina Eu lhe deixo informado, meu nome é respeitado No posto de gasolina E pra não ter que ruína, um recado eu digo agora Pra não ter ruína, um recado eu digo agora O amigo aí de fora, não sabe é dizer nada Dormindo pelas calçadas, na cidade aonde vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na cidade onde eu moro Eu tenho a gremiação Eu tenho a gremiação, junto com meu folgação Porque todo ele eu adoro Porque todo ele eu adoro O povo não ignoro O pessoal abancado O povo não ignoro o pessoal abancado É samba pra todo lado Pra te matar de desgordo O curso e roupa O curso hoje tá desempregado Oi, tá desempregado Eu tenho a gremiação E aí 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 Você tá mal informado E nada você não sabe Só entre onde me cabe Porque estou empregado Vou bater pra todo lado Do começo até o fim Vou bater pra todo lado Do começo até o fim Porque comigo é assim Ou já que se desse mal Apanho de batalhão Vou te apanhar É muito bom a gente tá aqui